O caso de febre chikungunya foi descoberto na Vila Altaneira, bairro que fica entre o centro e o aeroporto de Marília. O paciente tem 65 anos de idade e contraiu a doença na cidade mesmo. O que preocupa as autoridades de saúde é que ele não viajou para regiões onde a doença está em evidência. É um senhor que mora em Marília, reside em Marília, realmente ele não teve deslocamento e por isso que a gente sabe que o caso é autóctone do município. Ele pegou a doença aqui no município mesmo e quase que certeza dentro da casa dele. O caso foi registrado em dezembro, mas a confirmação do laboratório só saiu agora. O paciente chegou a ficar internado, mas está bem se recuperando em casa. A doença muitas vezes é confundida com a dengue. A febre chikungunya possui sintomas mais intensos. A pessoa sente muitas dores nas articulações, inclusive ela é mais agressiva, causando muitos danos no fígado. Por isso pode levar à morte. A Secretaria da Saúde diz que já tomou todas as providências necessárias para evitar que a chikungunya se espalhe. Na Vila Altaneira, este ano, já foi registrado um caso de dengue e no ano passado um de zika, sem contar com os casos positivos de leishmaniose em cães e humanos.